Música É teu paz, é teu paz Forte assim do meu dia Vem brilhar Em cantar Vem brilhar Forte alegria Santa Newé她 Prontem gel É pra sempre, é teu vals, é teu vals, O sábado, é meu vals, é teu vals, é teu vals, é teu vals. O sábado, é teu vals, é teu vals, é teu vals. O sábado, é teu vals, é teu vals, é teu vals. O sábado, é teu vals.